Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Venho com mais uma notícia do nosso canal, fofocando de tudo. Começou a festa de Aline, a líder Aline. Isso mesmo, a decoração está muito bonita. E o tema da festa é anos 2000. Ela era cantora, isso mesmo, e cantava no Rouge. E hoje é a festa dela. Isso mesmo, pessoal. E aí, o que vocês acharam disso? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau!